No tag de volta hein galera, vamos pra mais um vídeo dessa vez mostrando todos os gols aí, os 59 gols de 2010 até 2018 do Neymar pela seleção brasileira. Qual o objetivo desse vídeo? Então galera, muita gente aí fala que o Neymar nunca jogou nada na seleção, que tem inúmeros outros jogadores que jogaram muito mais do que ele pela seleção e tudo mais, que ele simplesmente sempre foi um pipoqueiro e etc. Então galera, vamos dar uma relembrada no que foi o Neymar, o que ele já fez na seleção brasileira, porque tem muita gente que tá marcado ainda só aqueles jogos, os últimos jogos que ele teve pela seleção, que ele não jogou muito bem, não fez tantos gols, mas meio que pipocou como vocês falam, então vamos ver toda a história dele na seleção brasileira, vamos ver se o Neymar era ou não era pipoqueiro. Bora assistir então galera, deixa eu só botar o som aqui pra vocês também ouvirem né, vamos que vamos, bora. Eita, nós, Neymarzinho aí, velho. Qualidade de alguns vídeos não vão estar tão boas né galera. Super Neymar, super Neymar. Cara, com 17, 18 anos o cara já jogava muita bola. Tá maluco? Ele tinha uma naturalidade também né galera, uma naturalidade assim nos lances também, fazia no... Cara, olha esses gols, tipo, parecia tudo fácil pra ele. Pênalti, beleza. Aí, lá vai Neymar, já era. Cara, não tinha pra ele mano. Aparecia pra ele, pá, pum, gol. Sobrava, ou ele pegava a bola e partia pra cima. Tava ali na frente e era difícil ele errar. Aí ó, gol de novo. Menino Neymar. O Michael ali né mano, cruzou pra ele. Tá maluco? Olha esse, olha esse tapa galera. Olha, não cara. Olha esse tapa que ele deu. Deu um tapa velho, um tapa de fora da área. Tá maluco. Brasil, Argentina. Que isso. Vamos passar rapidinho esse aqui, porque da Globo o cara pode levar um Scoop White maroto né. Isso aí também da Globo, mas enfim. Ele tinha muita entrega velho, ele tinha muita entrega no jogo velho. Claro que a gente sente falta do Neymar no início da carreira mano. Ele jogava, parece que... Não que a gente sentia falta, porque ele voltou a ser assim. Mas a gente tava sentindo falta. Agora mano, ele já começou a ficar melhor velho. Começou a ficar mais ligado aí na... No jogo em si né mano. Na carreira dele. Vamos, vamos. Vamos, porque é Globo. Globo é complicado. Ai mano, eu quero... Fique no negócio da Globo. Bom posicionamento. Tava lá no momento certo. Lugar certo. Olha ali. Mais um do menino Neymar. Não dominou de legal na primeira, mas depois pegou a bola. Cara, na moral, olha esse chute colocado do Neymar, cara. Que absurdo isso. E ainda tem gente que duvida que o cara jogou bem na seleção brasileira, tá ligado? Mas, beleza né cara. Vamos, vamos averiguar aí né. Vamos ver, averiguar os fatos. Que isso, velho. É na raça mesmo, velho. Tem jogo que ele fazia mesmo caindo. O jogo não gol né. Absurdo. Olha o Neymar, caralho. Maluco. Tirou dois pra dançar. Tirou dois pra dançar. Vai o Neymar novamente. E tá lá mais do menino Neymar. O cara joga demais, velho. Nossa senhora. Vai, vai, mano. Fala, fala do Neymar. Fala, fala, fala. Tá certo que tivemos o Ronaldo Fenômeno. Tivemos o Romário. Tivemos muitos jogadores. Mas também tivemos o Neymar, cara. Olha os gols que ele fazia, maluco. Como é que me falam que o cara nunca jogou bem, mano. Na seleção. O cara sempre foi pipoqueiro ali. O cara carregou a seleção nas costas, velho. De falta, de pênalti. Falta da área. Colocada, de dentro. De carrinho. Deve ter de voleio também. Não lembro se ele fez. Chegou a fazer algum de voleio. Meio voleio ele fez, mas voleio. De canhota, de direita, de cabeça. O cara é muito completo. Lá vai. Olha isso, cara. Olha isso, velho. Que arrancada foi essa? Tá certo que hoje, mano, ele não dá umas arrancadas. Ele não passa tão liso assim. Tão. Eu tô falando tão. Não que ele não faça isso hoje. Mas tão liso como antes. Por causa da idade e tudo mais. Mas ele ainda tem. Ele mostrou agora, nessa última temporada. Pelo PSG, que ele tem ainda esse... Essa ambição, né, cara? Essa vontade. Que tava morto, mas agora parece que ele renasceu. É Neymar, Neymar e Neymar, mano. Cara, se for pensar uma ponta pra analisar. Não tem outro jogador brasileiro do mesmo nível do Neymar hoje, cara. Não tem. Cara, como eu falei, era difícil ele perder um gol. Muito difícil. Nossa. Que bola, hein, mano? Até batedor de falta o cara era, mano. Maluco. Bem rasteirinha no cantinho. Cara, 59 gols de 2010 até 2018. Isso aqui é um vídeo de 2018. Ainda é gol de 2019. E 20, acho que não teve, né, cara? A gente não teve o jogo da seleção que o Neymar fez gol esse ano. Mas teve gol só no 2019. Maluco. Brasil. Brabo demais, cara. Mais um de falta. Olha quantos gols de falta ele fazia, cara. Meu Deus, cara. Não, o cara era embaçado. Deixa eu ir passando uns pouquinhos também. Pra não pegar quando for da Globo, né, mano? Driblou goleiro. Tocou. É gol. É rede. Singapura. Estádio de Singapura. Nossa. Arrancada do Neymar. E lá vai, mano. Objetividade. Deixa eu ver esse aqui. Mais um ali. Rebote. Sobrou pra ele. Fez. Neymar faz. Vamos lá. Mais um de cabeça. Neymar. Não tinha ruim pro cara. Não tinha. Mais um dele. Lá vai Neymar. Nossa. De canhota. Um foguete de canhota, né? Na moral. Mais um de cabeça. Pênalti. Esse aqui, deixa eu ver. É, pênalti, tá. Vamos ver esse aqui de novo. Nossa, cortou. Tirou três. Quatro da jogada. Meu amigo. Que isso, velho. Que isso, mano. Neymar. Brabo. 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 Lá vai Neymar de novo. Cara, e as duas pernas ele bate sempre muito bem, velho. De canhota. De direita. Explosivo. Colocada. Lá vai Neymar. Vamos rápido que é da Globo. A Globo pode dar. Guru. E lá vai Neymar. E empurrou pra rede. Cruze-se. Que paulada, meu amigo. Contra a Argentina ainda, hein. Não é qualquer coisa, não. Olha, ele tirou do primeiro. E meteu ali. O bicho é muito brabo, mano. Não tem como, cara. O jogador é diferenciado. Ele foi sempre um ótimo jogador na seleção brasileira. Teve uma fase ruim no PSG. Teve um ano sombrio aí, 2018, 2019. Mas, ele é um jogador fundamental pra seleção. Não há. Como tem muita gente que odeia ele. Inveja ele. Enfim, cara. Mas o cara, ele é decisivo, mano. Tá certo que ele não é mais um menino. Ele tá mais maduro agora. Cara, mas ele ainda tem a genialidade, a ousadia. Olha isso, cara. Olha esse gol. Na moral, olha isso, velho. Esse drible aí tem no pés, né. Até hoje, esse drible aí que ele fez, tem no pés. Fizeram esse drible aí pra ele, ó. De girar pra um lado e pegar com o pé, com o... Pegar com o outro pé. Girar com o direito e pegar com o esquerdo, né. Isso aí foi insano, velho. Bicho é insano, insano, insano. Era muito gol, velho. Muito gol com a camisa da seleção. E não tem como falar que o cara não jogou bem na seleção, velho. Ele pode ter tido fases ruins. Como todo jogador, cara. Teve, teve problemas aí com diversos assuntos, mas... Ele é um craque. E é um craque brasileiro, então... Tá aí, galera. Pra quem tinha dúvidas... Neymar Jr., sim, mano. Jogou muito bem, por sinal. Aí, na seleção brasileira. E ainda vai jogar muito mais, cara. A gente tem certeza que ele vai voltar ainda pra seleção muito bem. Teve uma ótima temporada em 2020 aí no PSG. Que já terminou, né. PSG campeão. Foi encerrado a temporada. Mas vai ter ainda na Champions League muita coisa pra acontecer. Beleza? Galera, então deixa o like nesse vídeo que é muito importante. Que a gente tá tentando voltar aí com conteúdo. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal se vocês não conheciam. Vamos que vamos que vai ter bastante vídeo interessante. aqui ainda. Valeu? Forte abraço. Falou. Pui! 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 Pui!